Galera, vocês já sabem o esquema, né? Quando é vídeo assim, que tá focado na minha cara, tô atorando pros lados porque, gente, é aquilo. Eu tô ouvindo muitos barulhos e eu acho que é a médica luta. Bom, eu tava aqui, de boa, à toa, em casa, me dando, parcando um 10, porque daqui a pouco eu vou me arrumar pra uma festa. E aí lá vem quem pra acabar comigo, contando a minha felicidade. A médica luta. Ela voltou. A edição mais temida, a mais temida de todas as edições do PPP. A médica louca. Eu acho que é ela. Porque sempre que eu começo a escutar esse barulho meio assim, meio capengas, meio estão, 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 é sempre ela. Então hoje não tem por que não ser ela. Então, tipo assim, olha só, eu vou mostrar lá fora pra vocês, um cachorro até começar a latir, tipo, do nada. Olha isso. Tô escutando. Tipo, eu tava ouvindo alguns barulhos aqui fora. E eu não sei o que pode ser, gente. Mas eu tô com bastante medo de ser quem eu tô achando que é, né? A médica. Galera, olha só, olha só. Vocês estão ouvindo, gente? Faz barulho agora aqui. Gente, eu tô com muito medo. Gente, gente. Não! Sai daqui! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Sai daqui. Não. Gente, ela sumiu. Sai! O que você tem? O que você tá segurando? Quem é isso? Você quer paz? Não! Sai! Você fala isso aí, sempre é mentira. Gente, ela tá sumindo toda hora. Eu acho que ela quer levar pra algum lugar. Não! Sai. Não! Gente, vai ser um pesadelo. Por que ela não tá me atacando? Gente, isso não tá me cheirando coisa boa. Gente, eu tô achando que não é a médica louca. Não é possível. Não é normal isso. Ela não tá me atacando. Sai. Larga a câmera. Larga! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com você? O que que houve? O que que houve? O que que houve? Você tá triste? Por que? Eu? Toda vez que você fala isso, mas... Você percebe que quem sempre quer meu mal é você? Olha só, você não é a minha amiga não. Se você quer me falar o que tá acontecendo, você tem que falar agora. Você vai se revelar? Não, não. É certo. Tá certo. Se revela. Sai. Não. Só falta. Eu percume. Tô doida. Volta aqui. Gente, que falsa. Vai embora, sua doida. Não. Não. Me larga. Não. Sai. Não, gente. Sai. Me larga. Sai. Volta aqui. Volta. Gente, eu achei a câmera. Volta aqui. Se der, se der, se der, se der, se der. Volta. Me dá. Eu não sei pegar, gente. Não. Olha só. O que você tá fazendo? Chega. Volta aqui. Tenta sair daí agora. Isso é ar. Eu não tenho medo disso. Vai. Tenta sair daí. Não. Nada disso. Nada disso. Médica. Tenta abrir a porta. É. Larga esse cocô. Olha só. Você tá presa. Agora eu vou chamar a polícia pra você. É. Tá feliz com isso? Não tem jeito. Você não vai sair daí. Não tem como. Eu vou lá pegar o telefone. Eu vou ligar pra lá agora. Eu vou lá pegar o telefone. Ha, ha, ha. Se ferrou. Se deu mal. Gente. Eu consegui prender a Beth. Eu não tô nem pensando que ela foi tão estúpida a ponto de fazer isso. Olha só. O telefone tá aqui. Alô? Gente. Não é possível. Eu não tenho nem o preço. Eu acho tanto choque. Como você conseguiu sair, sua louca? Eu tranquei a porta. Sai. Chapéu de festa. Não. Você não vai me trancar, não. Nada disso. Sai. Acho que eu vou sair daqui. Não. Cadê você? Olha só. O que você quer, hein? Fala. Mas isso é impossível. Você sabe que eu nunca vou desistir de descobrir quem você é. E se não for hoje... É. Ficou com medo? Se não for hoje, vai ser amanhã. Vai ser depois. Mas eu vou descobrir quem você é. Não. 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 Gente. 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 Não. Gente. Galera, eu tô muito passada. Acho que eu vou correr tanto. Vai, loucura. Que loucura. Vocês viram que ela tentou me enganar, tipo, muito. Ela foi lá, sentou, e ficou como se ela estivesse triste com a boneca. Eu ainda fui... Eu ainda fui... Eu ainda fui sentiota. Eu ainda fui tentar ajudar ela, galera. Calma. Então é agora que ela vai sair com a boneca. Cadê você, hein? O que você tá fazendo na minha geladeira? O que você tá fazendo na minha geladeira? Vai embora. Vai embora. Vai embora agora. Eu vou te arranjar com o braço. Vem. Vem. É agora que você vai embora. O que eu tô conseguindo? Vai embora. Você quer ir sozinho ou você quer ir por mal? Vai embora. Vai. Vai. Vai embora. Vai. 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 Vai embora agora. Vai. Gente. Eu consegui fazer ela ficar com tanto medo que ela foi embora sozinha. Galera, é isso. Eu achei aquele discurso que eu fiz pra ela deu certo. Então, gente, me ajudem a combater ela. Deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal, por favor. Eu preciso muito de ajuda de vocês. É isso. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.